De volta com o Balanço Geral, ao vivar-se aqui na TV Leste, é hora do noticiário esportivo. 1h27, respeitem a bola. Ó, o bloco do esporte hoje começa com a notícia que o brasileiro vai amar, né? Hoje é comemorado o dia nacional do futebol. Vamos fazer a embaixadinha lá, Mourinho, homenagem ao futebol? Ó, 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 põe a batucada, Gabigol. Sem batucada fica ruim, põe emoção aí, ó. Nossa equipe foi às ruas e conversou com alguns personagens importantes dessa paixão nacional, hein, Governador Vadares? Balança a reportagem. 19 de julho é o dia nacional do futebol. Atletas de vários lugares fizeram e ainda fazem histórias. Em Governador Vadares tem o Democrata, time criado em 13 de fevereiro de 1932. No gramado, há marcas de vários jogadores que hoje integram outros clubes. Quem passou pelo time valadaresse foi o Valber. Por 14 anos, ele se dedicou ao futebol. A gente sabe que o futebol hoje, ele é o esporte mais popular no Brasil, né, talvez o mais comentado aí, né, nas rodas de conversa, em família. Então, assim, a comemoração hoje do dia do futebol relembra, né, tudo aquilo que nós passamos, que as pessoas do Brasil gostam, né, de viver o futebol. Então, assim, muito importante ter participado dessa história, né, e conviver no dia a dia aí com o futebol. Segundo o Valber, o esporte faz parte da vida dele. Ele já passou por vários times e recebeu vários prêmios. O futebol, ele significa quase tudo, né, na minha vida, né. Com 12 anos, eu comecei ali nas escolinhas do Copivale, né, tive uma carreira aí profissional, onde iniciei no Democrata, passei por alguns clubes em Minas Gerais, Santa Cruz, América de Natal, tive uma passagem também no futebol português. Então, o futebol, para nós, aí, significa muita coisa, o início de tudo, né, uma vida que nós tivemos aí ao longo dos anos, participando de várias competições. Então, o futebol significa muito na nossa vida. Atualmente, o diretor do Democrata é o seu Edivaldo Soares. À frente do clube há 20 anos, ele destaca a importância da data. E, às vezes, as pessoas pensam que os dirigentes não sofrem, não torcem e tudo mais. Pode ter certeza que você está falando como um dos maiores torcedores do Esporte Clube Democrata. A gente torce muito, a gente sofre quando nós temos, às vezes, as nossas derrotas, que faz parte do futebol. Não valorizamos muito isso, porque nós valorizamos muito mais quando a gente consegue as nossas conquistas, a gente consegue grandes vitórias. Esse ano mesmo, nós vencemos aqui, nesse estádio, duas vezes o Tombense. O Tombense está na Série B do Brasileiro e está em sétimo lugar do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, você vê a camisa pesada, o Democrata tem, uma instituição que é mais velha do que a cidade, porque o Democrata fez 90 anos agora, no dia 13 de fevereiro, e a cidade fez, no dia 30 de janeiro, fez 84 anos. Então, nós temos seis anos a mais, o Esporte Clube Democrata tem seis anos a mais do que a nossa cidade. E a nossa torcida, como eu já falei um pouquinho de torcedor, a nossa torcida, ela joga com o nosso time. Então, quando nós jogamos em casa, a gente leva vantagem sim, não por estar jogando no nosso campo, mas pela nossa torcida, porque ela participa, ela veste realmente a camisa 12, vem para o campo e nos ajuda a vender, a vencer as competições que a gente entra nelas aí. O Dia Nacional do Futebol é celebrado desde 1976. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Desportos, a atual Confederação Brasileira de Futebol, e também homenageia o time mais antigo do Brasil em atividade, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Criado na Inglaterra em meados do século XIX, o futebol chegou ao Brasil no ano de 1894. O esporte se popularizou no mundo e no país e vem marcando gerações. O Brasil atualmente é o país com mais títulos mundiais de futebol. Nas paredes, fotos e imagens de vários atletas que fazem parte da história do futebol de governador Valadares de região. As camisetas representam alguns times que ainda são referência para muitos. Os troféus, placas e outros prêmios são resultados de vitórias de competições que marcaram e vão marcar sempre a vida dos atletas. Para quem quer conhecer um pouco sobre a história do futebol valadarense, tem a oportunidade de visitar a primeira exposição, Fragmentos do Esporte. Nós temos um percentual muito grande de pessoas que vivenciaram o mundo esportivo e que estão hoje em uma situação difícil. Eu costumo dizer que quantos precisam de uma dentadura, de um par de óculos, de aviar uma receita, de uma assistência jurídica, de uma dignidade, de um lazer, etc. Então, nesses agrupamentos nossos, essa festividade nossa que já são 17 anos, nós agora, em agosto, vamos oficializar o registro do Pingo d'Água para que ele, tendo personalidade jurídica, de uma forma consciente, responsável e participativa, contando com o voluntariado profissional, a gente possa efetivamente fazer alguma coisa em prol dos nossos amigos, nossos conhecidos, aqueles que bateram palma para a gente e aqueles que são seres humanos também. Está aí Luiz Alves Lopes, né? Professor Luizinho. Nós trabalhamos junto no núcleo de criminologia lá da Fodvalle, né? Quando eu era estagiário. Um abraço para o Valber Cota, que apareceu na reportagem. Tem mais gente aí. O Tico Mineiro passou por mim lá no Bar de Lourdes. Alô, Tico! Apareceu na reportagem ali uma foto do Ziquitão. Alô, Ziquitão! É ídolo no Atlético Paranaense, tá? Tem uma bandeira dela. Esse homem fez cinco gols no jogo, rapaz. Destruiu. Fera. Outros tantos ex-atletas aí sintam-se abraçados e cheirados por esse moço do Balan Geral, que ama o esporte e futebol. Você viu a embaixadinha que eu fiz aqui, Lamonier? Que pegada! Tamo junto!